Lucas Rock se pronuncia, fique neste vídeo até o final, pois ele vem a público em um vídeo juntamente com seu advogado para esclarecer esse caso, mas o que chamou a atenção foi algo que ninguém mostrou ainda. Olá, seja bem-vindo ao canal Crente Ligado. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, e deixa também aquele like. Sem enrolação vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Crente Ligado. Lucas Rock depois de ter sido acusado por algumas mulheres de supostamente ter mostrado seu pirulito para elas. Onde esse caso está causando uma polêmica muito doida, ele grava um vídeo juntamente com seu advogado. Esse vídeo saiu no Instagram, no perfil Tô de Olho, vídeo. Mas fique até o final, pois vamos mostrar aqui algo que deixou muitos intrigados. Fala pessoal, sou Lucas Rock, mesmo acusado de importunação sexual. Agradeço, estou de olho ao Rony, pelo espaço aberto, muito obrigado. Eu não poderia ficar calado em essa situação, em tudo isso que está acontecendo, expondo meu nome com tudo isso. Então eu vim aqui esclarecer para vocês um pouquinho do que vem acontecendo. Eu já estou ciente, obviamente, de tudo o que está acontecendo, de todas as acusações. Estou passando pelo momento mais difícil da minha vida, o momento mais delicado. Primeiramente, por mim. E segundo, pelas pessoas que eu amo, que estão ao meu redor, minha família, que estão sendo muito afetada, meus amigos, a meu irmão, que também está sendo muito caluniado nesse momento. Crescemos juntos, lutamos juntos, conquistamos juntos. E eu, de forma alguma, poderia pegar isso e jogar tudo no ar por conta de uma tolice, como estão falando. E eu me preocupo também com a minha esposa, porque no meio disso tudo, ela está ao meu lado, está comigo e a mesma está gestante. Não queria contar para vocês dessa forma, não queria contar agora, mas infelizmente a gente não teve a oportunidade de se alegrar, de fazer algo especial e compartilhar isso com vocês. Mas de antemão, gente, diante de tudo isso, eu estou com a mente tranquila. Eu não posso dizer que eu estou em paz, porque é uma coisa muito difícil, isso que está acontecendo. Mas estou confiante no trabalho do Dr. Rafael, do meu advogado, Rafael Torres, a todas as autoridades envolvidas. E eu tenho certeza que a gente vai provar no inocente. E podem ficar tranquilos, podem ficar tranquilos. Que é a hora que a justiça precisar, eu estarei aqui. Doutor, quando foi que o senhor entregou o conhecimento dessas acusações do seu cliente? E em que momento o senhor decidiu refazer a defesa do tal? No transcorrer da semana, eu fui procurado por todos os professores, ele me passou a informação de quem estava sendo acusado da prática de crimes envolvendo violência sexual. A partir disso, eu me desnovei até a delegacia da Vitoria de Santo Antão. Eu tive acesso a um procedimento, procedimento que está, que foi instaurado em virtude de manifestação de possíveis vítimas. Fiz uma análise circunstancial da situação e agora estou desenvolvendo atividades a fim de que venha demonstrar que, de fato, o senhor Lucas Sobe, ele não tem qualquer envolvimento diante dessas acusações que ele vem sofrendo. As acusações contra o seu cliente, elas foram, foi o BO de uma só pessoa ou foi em grupo? Como que foi essa denúncia? De fato, hoje esse procedimento que está instaurado, existem algumas vítimas que foram praticar esse município de ocorrência, que fizeram a notícia dessa possível prática criminosa. Todas as vítimas da mesma cidade, Vitoria de Santo Antão? As vítimas são com o endereço aqui na cidade da Vitoria de Santo Antão e, pelo menos, focalmente é o que consta nos autos investigativos. Mas eu quero também enfatizar que em solidarismo, com todas as pessoas que forem vítimas de crime de violação sexual, que é necessário, de fato, uma intervenção estatal. Mas também, em contrapartida a isso, é importante que saibamos que denúncias, falsas denúncias, também precisam dessa intervenção estatal. E é isso que estarei, por semana, no transcurso de todo esse momento, dessa fase investigativa, para que, ao final, Lucas, seja demonstrado que não existe índices mínimos, qualquer prova da materialidade da prática desse crime, e Lucas também tome as devidas providências para punir essas pessoas. As supostas vítimas apresentaram alguma prova contundente ou ainda não? Até o presente momento, não existe qualquer prova que venha a provar Lucas na prática desses crimes. Vídeos, fotos, ainda não. Tudo mensagem, teórico. Não há absolutamente nada que existe no sentido de que Lucas tenha envolvimento na prática desse crime. Doutor, qual seria o próximo passo agora aí? O que você pretende fazer para dar o andamento a esse caso que tomou essa repercussão grande na cidade? Já estamos com data prevista para o comparecimento do Lucas Roque para prestar as suas declarações, os seus depoimentos, e, em seguida, haverá a proporção desse conselho. Então, algo que vem chamado a atenção são os comentários nesta publicação que não são nada positivo. Dá uma espiada nisso aqui. Uma grande palhaçada esse vídeo. Palhaçada viu. É sério isso? Faça-me rir. Se não viu, tá com cara de pão. Ridículo. Mulheres que sofreram o assédio, denunciem, não deixem passar em branco. Palhaço, vem fazer na minha frente e vem, tenho um negócio bom pra tu. Parabéns pelo desserviço à sociedade e às mulheres que ontem vocês diziam parabenizar. Difícil é ver a página abrir espaço pra isto, e ainda falar que as envolvidas quiseram se pronunciar. Sério isso? O que as mulheres neste momento precisam é de apoio força mulheres. Se vitimizando na internet, onde o suspeito é ele. Então, crente ligado, o que você acha disso tudo? Qual é a sua opinião? Coloque aqui nos comentários. Antes de encerrar este vídeo, tenho algo muito importante para te falar. Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia, temos aqui o que você precisa. Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição, uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério. Quer receber nosso conteúdo em primeira mão? Clique no primeiro link da descrição e se inscreva no nosso canal do Telegram. Fazendo isso você será avisado de todos os nossos conteúdos em primeira mão. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.